Bom dia a todos, hoje nós vamos estar aqui a gravar um vlog. Hoje eu disse que ele está mais e menos. Ele não estava mais claro, agora ele estava ficando mais cinza, também se não pôde 100 pessoas, não é? Este pessoal foi um dia chato, está assim um dia muito chato porquê. E hoje eu fui para a cama a milha noite, e quase cedo, porque hoje eu fui para os olhos, não é? E sem acordar às quatro horas. Estava muito louco pessoal. Depois eles vão tomar sete horas, do mesmo tipo de vejo, e eu estive no tipo de vejo, não é? Porque estava seca. Depois pessoal, eu vi imprevistos, sim. E já é quase meio dia. Está mesmo seca pessoal. E eu, assim, espero que amanhã dê, porque eu tive tipo assim, aguentando bem da vista. Ontem eu fui saudade porque estava, não me péssimo pessoal. E não é mais para que os fundos grandes que eu vejo isso. Tipo se vê assim, tipo assim, tipo isso mesmo. Se vê, vês assim, tipo os anemos sérios e tal. E estava-me tipo a mexer aqui atrás. Os músculos atrás. E pronto. Não mais a stamp. Um gajo que é tipo, um gajo que estava-se aí para ficar melhor, não é? Um gajo que quando anda, mexe os músculos. Mas tudo. Mas pronto. Já tive a arma só agora mesmo. Caminha uns ouvens, mas... Acho que foi em padrão, que a minha mão fez. E como tinha o tipo resto de ontem, a gente teve a comer. Um gajo. Pessoal, eles vão amar como o tempo está acenso. O tempo está acenso também. E está seco, vejo. Mas hoje pessoal, eu vou ver se fosse o vídeo assim, tipo grande, né? Com uns quinze minutos. Porque é bom. E pronto. Estive a pensar também, esses dias todos. Se faça vídeos de desafios. Como a... Tipo, a Rita faz, não é? As coisas assim, mais novas. Que não é só os novos. Não é só fazer techs também. Tipo, e se vai para a Ninguá, não é? As coisas também. Acaba as techs. Se não, até terras melhores. Se não se faz nada. Mas é, pessoal. Eu não tenho, assim, comentado muito os comentários. Mas eu tenho puxador, pessoal. Para você não tem tempo. E pronto. Mas não se preocupe. Não é ou é porque abaixo foi os seus chocos porque isso não é assim. E tipo, como vocês, se não mas, eu não estava aqui a fazer vídeos. Eu não estava a dar tudo, meu coração para todos. Porque isso não é só dos homens. Essas pessoas são boas. Não é só assim. A gente sabe, quando... Tipo, aquela pessoa, ela é boa, vai sem... Pela cara. E pelas coisas que fala, não é? Mas é pessoal. Estar, eu vou fazer mais limpezas. Estou aqui para voltar mais tarde também. E estive a limpar ali o chão. E eu estive a jornada assim, ajudando em casa. E pronto. Mesmo que eu refei daí umas voltas, eu refei, olhava os poços e estava cheio de gente. Esqueixem-se. Estão mais coços. E... Enquanto as pessoas seguem muito assim, vocês vão com os grupos. E se faltam mais coços. E assim, por exemplo, fica mais certo que em casa. Se querem voltar com o Maranhão, enfim, em casa, saem com a sua família, mas não com outra gente, não é? Porque isso põe de fumares de 7 tipos. Em casa, a gente estava 6 pessoas. E esse fumares, tipo uns grupos maiores, Saibem que essas pessoas que comem hoje em dia, e se não vires, espalhem lá um grame. Isso é tipo muita gente. Se eles vierem aqui, eles apaguem a todos. Se não é assim. Isso é para vir. Isso é para vir. Eu vi a peixe negra. Naquela época, não havia muita limpeza. Eu vi muitas gripes, pessoal. Eu vi, tipo, essas gripes foram muito grandes. Mas é, pessoal. Tipo, como se fala mais em as gripes. Mas aparece, não é? É assim. Mas pronto, pessoal. Vem lá a casa agora. Porque eu não tenho mais nada agora para falar. Porque isso está seca. Eu já vi um vídeo sobre com os ocos, não é? Acho que eu vi ficar peso, não é? Porque eu tive a ver os ocos do meu pai, da Rita. E eles ficam mais ou menos bem. Os outros cobrados, eles ficam mais longe. Mas eu não entendo que eu vou fazer aqui. Porque as pistolas estão aqui. E quando eu mexo, eu entendo que eles ficam mais longe. Então, eu já volto. E fica bem, ok? Beijo, beijo. Tchau, pessoal. Voltei, pessoal. E já são sete da noite. Sim, pessoal. Eu não fiz mais nada. E a gente vai ser ocupados. Mais para a tarde. E agora, a lista está em aulas. Ela seima. Se tiver, tipo assim, alguns sons, é de lá de cima. E então, pessoal. Eu cheguei para a cama sete novamente. Amanhã, eu vou ter já os ocos. Porque é muito péssima. Foi ontem. Essa noite, pessoal, foi muito péssima. Eu estava com os upshores. Mas, tipo... Tipo, eu não sei. Mas parecia com a sala de escuro. Estava, tipo, puxado para passar assim, sabe? E eu estava muito péssima. E eu tenho mais ontem ainda. Tipo, eu não sei se foi por causa de ontem. Que eu não comi, assim. Tipo, muita coisa. Que me fez só, tipo, a base de coisas leves. Eles estão bem. E, tipo, mais louco. Vai se ver com umas melançadas. Porque nunca mais comi. Sentei, tipo, uns doces, sabe? Então, o sangue, se não tiver doces. A gente fica muito pólidos. E não tem frutas. E, também, o sangue fica mais fraco. E eu... É, tipo, eu não sei bom em ciências. Mas isso é básico. Tipo, isso toda a gente sabe. Mas, pronto, pessoal. Amanhã. Tipo, mais tarde. Tipo, mais tarde. E eu me levanto. E eu vou estar, assim, tipo... Assim, mais tarde. Ou antes e depois, pessoal. E eu estou, assim, bem, não é? Tipo, se eu for por a capucha. Ficamos a mexer. Ficamos a mexer. Porque eu posso ficar mais larga, não é? Mas, com os outros, acho que vai ficar bom. Mas, pronto. E não posso, pelos outros. E ver por mim. Pela minha saúde. E, pronto, pessoal. Esse foi o nosso vídeo. E essas coisas eu não sei. Tipo, não. Não faço ideia quantas coisas foram. Nunca mais vi essas coisas. E aí, também, tipo, acho que não. Não. Porque nunca mais vi também as notícias. Porque quando eu vi aquilo, tipo, Dava-me com umas ansiedades aqui embaixo. Aqui assim. E não. Tipo, não amava nada aquilo. E, pronto, certo. Eu estou com gosto de sono. Essa noite foi muito péssima. Eu fiquei só com umas 5 horas desse som de sono. E foi mal. Porque um gajo, tipo, abriu os olhos. Ficavam, tipo, uns 20 minutos, assim, abertos. Fechava os olhos. E, pronto. Os sinais estão um pouco mais fortes agora de tomar. Por causa da chiva. A setem-te mais cinza. A ilumina. Comeram beijanturas. E eu tinha tomado aquele spray. Da... Água do mar. Era boa. Mas, pronto. E aí, penso por isso que... Assumido que tinha mais fé. Que tinha mais força. Que tinha mais vontade de viver. Porque sem essa vontade, não tinha nada. Poucos ou fortes. Muitos fazem sem. Ah, mas não tinha aquilo. Eu não vejo ser forte. Eu não... Tenho nada. Como é que eu bevo a ser? Eu próprio. Muitos fazem isso. E... E eu já fui assim. Fui assim. Fui assim porque vou ser sincero. Ser sincero. Ser sincero. Pessoal. Se... Bargan estava... Tipo... Passa por uma fase. Muito chata. Sobre a semente. Sobre as vidas. Que falo com Deus. Que eu... Que... Um... Um... Esse... Os padres. Porque eu lhes faço. É mesmo, sabe? É dizer assim. Agir imenso. E agora, pessoal. É ver agora. Como... Umas menaçadas. E ver... Os... Os animes. Porque isso faz bem. Ou é achar lá. Tipo... Os animes. Não. Estão pensando em dias. Coisas ruins. Não é? Mas pronto. Sabe. Esse rabo já. Está de forma muito grande já. Talvez... Se quando chegar a mãe. É curto. Porque isso está muito grande. Sabe. Olhem. Para a gibe de liã. Mas... Esse rabo já. Sentir. Vai crescer muito rápido. E pronto. É... É... Que é isso. Deu bebe. Néan... Felemente. Tipo... Mas... Tempo... Também. Tempo. 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 E tempo. 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 E fiquem com Deus, ok? Peace.